Música Os meus pais sempre trabalharam, né? Minha mãe trabalhava fora, meu pai também. E a gente ficou, a gente era criado assim por uma babá eletrônica que era a televisão. Então eu e meu irmão, a gente sentava na frente da televisão, ficava brincando. Então, como qualquer criança, você quer aquilo que tá na frente da televisão e você não tem, né? Tipo, ah, eu quero o Capitão América, eu quero o Thor, eu quero o Hulk, eu quero esse personagem que tá aí. Então a gente tinha uma família que não tinha dinheiro pra comprar tudo aquilo ali, né? Então o que eu fazia? Eu olhava e tentava copiar o que eu tava vendo na televisão. E aí a partir disso começaram a surgir os desenhos. A minha mãe reclamava que eu gastava muito caderno. Ela falava assim, ah, eu compro caderno pra você ir pra escola, não é pra ficar rabiscando, né? Quando ela via, tava todo desenhado o caderno. Então ela tinha que comprar sempre dois cadernos, vamos pra ir pra escola e vamos pra ficar desenhando. A primeira ilustração, na verdade, foi um desenho bem pequenininho que saiu na coluna dia a dia. Que eu nem encontro porque era desenhar um objeto, né? Mas o primeiro desenho mesmo que me deu dor de cabeça que eu lembro mesmo era o Machado. A história é uma mecânica, tá? Assim como história em quadrinhos, você tem que criar uma mecânica de criação, assim, de pensamento. Então o que aconteceu? Você tem que ter uma rotina. Acordar, ver o que tá acontecendo. Na época eram os fax, né? Porque não tinha internet, então a gente recebia fax de vários lugares. Ler o que tá acontecendo, né? E a partir daquelas informações gerar a piada. E como é que isso gera a piada? A partir da quantidade de informação que você tem. O jornal diário, ele vira uma padaria, né? Assim, tipo, a cada hora tem que sair uma fornada e... Se as pessoas tomaram uma atitude, através do Facebook, de fazer a manifestação e parar em determinado lugar, elas também têm que tomar uma atitude e se manifestar em relação ao que elas querem. Ah, eu quero que tenha mais eventos de quadrinhos. Então vamos espalhar a notícia e vamos participar. Falou, um abraço, pessoal da Prefeitura, hein? 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 Obrigado.